A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Serro Grande do Sul está fazendo uma campanha para que todas as pessoas ajudem a cuidar da limpeza do município. O órgão público tem enfrentado dificuldades por conta de moradores que dispensam o lixo doméstico em locais inadequados. O problema é recorrente em todo o município, porém é mais evidente na área urbana em virtude da maior concentração habitacional. Apesar de existirem inúmeras lixeiras distribuídas em diversos pontos da cidade, basta uma olhada mais atenta nas beiras de arroios, terrenos baldios e matas nativas próximos ao centro da cidade para perceber que muitas pessoas preferem dispensar seu lixo em meio à natureza do que levá-los até estas lixeiras. O secretário adjunto do Meio Ambiente, Robson Vaz, explica que o município conta com um sistema terceirizado de coleta de lixo que cumpre roteiros tanto na área urbana como nas comunidades do interior e que basta descartar os resíduos nas lixeiras que estes serão recolhidos. Ele destaca que a Prefeitura oferece o serviço de recolhimento de diversos tipos de resíduos e faz um apelo à comunidade para que todos colaborem. A Prefeitura tem um contrato com o pessoal de Porto Alegre para recolhimento destes materiais, como móveis inservíveis, isso quer dizer o que? Guardar roupas, armários, pia, cama, essas coisas assim. E também para vidros, como vidros de espelho, vidro de... pote de vidros, garrafas, garrafão. A gente está fazendo também a reciclagem de matérias eletrônicos, computadores, rádio, lâmpadas, tôner, esses materiais, todos a ser recolhidos pela Prefeitura. E a gente está aqui também para mais avisar porque o que está acontecendo? O nosso aterro está ficando aberto até final de semana. Aí a gente tem que fechar agora porque o pessoal está invadindo, está botando materiais que não é para vir para cá, como plástico, papelão, garrafa pet, um monte de essas coisas que isso aí o caminhão do lixo passa na cidade três vezes por semana e ele pode até recolher esse material. E aí eles estão largando tudo aqui, estão pensando que aqui é um lixão e aqui não é para ser isso. Peço encastidamente que parem de largar esse material aí nas APPs, as veradas de sanga. Nos liguem para a Prefeitura, que é só ligar que a gente dá um jeito de buscar esses imóveis inservíveis, até essas próprias bolas de árvores, coisas assim que a gente tiver em casa. Só ligue para nós, para a Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura que nós iremos buscar, assim que possível, retornar. Na área de transbordo também são depositadas as caliças resultantes de demolições ou reformas e que podem ser usadas em aterros. Por isso, Robson pede aos construtores ou responsáveis pelas obras que separem dos entulhos os materiais como papelão, plástico, ferro ou outros que comprometam essa utilização. Já os galhos resultantes de podas deverão ser triturados e transformados em adubação orgânica. Nós já compremos um picador que ele vai picar essas árvores e vai fazer adubo orgânico. Então, só que como a gente tem muito déficit de funcionário para trabalhar nessa área, daí não temos fazendo ainda, mas nós vamos começar agora, a partir do mês que vem, começar a processar alguma coisa de materiais de fora de árvores.